Hoje é um seminário que nós colocamos para gestores, mas todos nós somos gestores de alguma forma. E o tema geral que nós escolhemos foi os novos desafios da gestão pública. E quando estávamos discutindo essa questão, duas situações, dois desafios chamaram a nossa atenção. O primeiro é a questão da saúde mental, que nesses anos de universidade, eu já passei por essa prorretoria há algum tempo atrás, acho que eu nunca vi um registro tão alto de pessoas com problemas na área de saúde mental, de todo tipo, de toda natureza. Nós temos um preconceito muito grande com relação à saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, a tradução, a legenda aqui, o subtexto é louco, mas não é bem isso. Como a gente tem saúde física, a gente tem saúde mental, a gente tem, então é nessa dimensão. Mas tem chamado a nossa atenção lá na Progep a incidência, no caso. O número é preocupante, eu acho, em todos os níveis, desde os professores doutores e pós-doutores e outras coisas que o valem, até as pessoas mais simples. Então a incidência é muito grande, chamou a nossa atenção. As pessoas que trabalham no setor médico já também nos procuraram preocupados com essa questão. Então nós resolvemos trazer esse tema para discutirmos, inclusive para quebrarmos algumas barreiras e alguns preconceitos que existem na nossa cabeça, por conta da nossa formação com relação à saúde mental. As pessoas resistem muito. Elas acham que cuidar da saúde física, e hoje está muito na moda cuidar do físico, é, digamos assim, é uma virtude muito grande. Ah, eu me preocupo com o meu físico. Mas quando falam em saúde mental, o tabu está estabelecido. Daí, território sagrado, ninguém toca, ninguém fala. Então, por esse motivo, nós resolvemos trazer esse tema hoje pela manhã. E nós trouxemos a Petrusca, que é psicóloga, psicoterapeuta, é uma pessoa que já participou dos nossos servidores cidadãs, né? Então a Petrusca está sempre disponível, é uma pessoa que tem colaborado bastante com a gente. A doutora Sheila, que é psiquiatra, que ainda não chegou, mas está a caminho. E a doutora Hortência, que é lá do setor médico, para coordenar essa mesa, como alguém que vivencia experiências nessa área, e que nem sempre são agradáveis, nem Hortência. E à tarde nós vamos fazer o procurador do trabalho, que é o Ricardo. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Linalva, do Inácio, para participar dessa mesa redonda. E para mim é graficante, porque é um tema que eu gosto muito, vivencio isso no dia a dia, no meu trabalho, na Diasi, na perícia. E é um tema, assim, muito atual e, com certeza, muito pra pan. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dele e tentar entender um pouco o que acontece com os nossos colegas, com muitos dos nossos familiares e até conosco, certo? Bom, a princípia, a Petrusca, que é psicóloga e conselheira do Conselho de Psicologia de Sergipe, Psicanalista, Especialista em Gestão e Políticas Públicas. Então, com seis meses de formada e passando por curso público estadual, eu entrei para trabalhar na saúde do Estado. Então, em parte, a violência de serviço público pela via estadual eu tive. E me ajudou muito para montar o tema de hoje, porque eu fiquei pensando o que eu poderia falar de saúde mental para servidor público, o que fosse específico para servidor público. Eu costumo vir aqui falar sobre mais psicanálise, neurociências, mas eu prefiro pegar um autor que eu gosto muito, que é o Wander Leipoldo, que ele trabalha justamente sobre saúde mental e trabalho. Então, ao invés de a gente pegar um viés individual, sobre cuidados individuais da saúde mental, eu queria trazer um estudo dele, que é de um viés de saúde mental institucional. Por que isso? Pela minha experiência, depois de um tempo, eu não sei se vocês vão se sentir contempladas com a minha fala, mas depois de um tempo eu comecei a sentir muita dificuldade de trabalhar. E do lado de fora, quem não é servidor público, vivia esculhambando o serviço público. Não é que a gente não trabalha, que o órgão não presta. Eu trabalhei no Hemose quase a minha vida toda de servidora. E as pessoas viviam reclamando do Hemose, e eu dando meu sangue lá dentro, estudando. Eu fiz duas pós-graduações para poder melhorar a minha qualificação lá dentro, para poder atender a demanda, mas a coisa travava e a gente, e eu não entendia por quê. E a gente, depois de um tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se sentir um desânimo em trabalhar. E é aquela coisa de você ir fazer e bater o ponto. fazer sua obrigação e ir embora. É um sentimento muito dolorido, que eu senti. Mas, enquanto psicóloga, eu me dei o direito de me olhar e perceber que eu estava numa situação muito... Como é que eu posso dizer? Conformada. Que estava difícil comigo. Então, assim, eu não fazia nada e ficava reclamando. E reclamava que a culpa era do gestor, reclamava que a culpa era do chefe imediato, porque eu não tinha sala, porque eu não tinha recursos, porque todo mundo falava mal. E aí vira um ciclo vicioso, que a gente começa... Então, o público da gente reclama, a sociedade reclama, aí a gente lá dentro começa a reclamar, e fica numa roda de reclamação muito grande, e a coisa continua fazendo mal. E aí a gente tem uma grande quantidade de gente adoecendo dentro do serviço público. Eu acompanhava meus colegas adoecendo. E o pior, quando a doença é somatizada e biogônica, e aí o médico pode bater lá no laio-x, ou fazer um exame e dizer qual é a doença, está ótimo. Até o aparelhagem médica afasta a pessoa para tratamento. Mas quando o problema é mental, quanto a saúde é mental, você tem uma dificuldade muito grande da perícia médica estadual. Eu digo isso porque eu fui funcionária pública estadual. De dar o afastamento de licença para tratamento. Às vezes são milhões de relatórios de psiquiatra, de neurologista, de psicólogo, do escambau, e você não consegue fazer o afastamento daquela pessoa, onde o local de trabalho, às vezes, é o local que está causando o adoecimento. Então, também a liberdade de trazer um estudo mais abrangente, no olhar institucional da saúde mental, para a gente poder compreender a coisa de uma forma mais ampla. Para ver se, às vezes, aquele sentimento que a gente tem não consegue nomear, se pode começar a fazer sentido para a gente. E o que a gente pode fazer diante disso? Estou conseguindo, estou conseguindo. Aí, o Rondelay traz, o Kodo traz um pensamento, o primeiro pensamento que ele traz é o que é saúde mental para a psicologia do trabalho no contexto que ele está trabalhando. Porque a Organização Mundial de Saúde, eu acho que todo mundo já sabe, conhece, que transcende a saúde física, é o bem-estar, saúde mental para a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar, como um todo, não é errado? Mas aí o Kodo fala, a função da vida é continuar sendo viva. O organismo vivo está vivo porque se encontra em dupla transformação com a natureza, pois se transforma e é transformado por ela. Cada gesto do organismo implica o meio ambiente modificado por ele, e também a mudança em algum nível do próprio organismo, já que nada nunca permanece igual na vida de um organismo qualquer, nem ele mesmo, nem seu habitat. Essa dupla transformação é sinônima de vida. O que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que saúde mental está ligada àquilo que a gente se relaciona com o nosso mundo. Então, é importante a gente estar em constante relacionamento com tudo, com todos, para a gente ter uma qualidade de vida e ter saúde mental. Então, não basta só a gente estar bem saudável, né? Fez todos os exames e está tudo ok. Não. Nossa qualidade de vida implica o outro. O outro no seu habitat, enquanto ambiente, e o outro enquanto colegas de trabalho, pessoas que estão ao nosso redor. E aí, o primeiro pensamento que ele fala é que vida, num sentido mais amplo, os animais têm isso, estaria ligado a uma relação entre o organismo e o meio ambiente. Só que... Para o ser humano, é um pouco diferente. Nós estamos num processo evolutivo onde a gente desenvolveu nosso sistema psíquico, como eu chamo de sistema, que é um avanço no modelo evolutivo, eu adoro dar a vida, né? Então, isso se ampliou. Não é só mais o relacionamento com o ambiente que conta, né? Já para os seres humanos, o homem do homem, o circuito se abre, não sendo mais apenas composto de duas áreas, mas de três, quanto não existindo a dupla modificação entre o ser e o seu meio, mas ocorre simultaneamente a criação do significado, o que faz com que o gesto humano seja sempre um gesto aberto, influenciando todos os homens em toda a história, e sendo influenciado por ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o homem, não basta só mais estar em contato com o meu, vou lá pegar fruta, me alimento, vou lá mato bicho e como, não é mais isso. Tudo que eu faço, inclusive nosso trabalho, ele precisa ter um significado. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, onde é que a gente quer chegar, de onde a gente saiu. Motivação, hortência. Significado. Então, é uma crescima mais para a gente. Não dá só para fazer por fazer. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, querer estar fazendo aquilo. Então, ele faz uma comparação entre os animais e os seres humanos. Ele diz que o gesto animal, a atitude, o movimento animal, se liga à sobrevivência. Enquanto o gesto humano, é eterno e transcendente a si mesmo. Importa para o outro, porque fica e significa. O meio do homem é permeado pelo outro. E a linguagem e o trabalho não se distinguem, pois transformar o meio é transformar o outro. A linguagem é a forma como a gente entra em contato com o meio. Quando a gente chama a linguagem, a gente não está falando só a questão da fala aqui. Eu aqui estou falando, mas eu estou em pé, estou andando de um lado para o outro, estou gesticulando. Isso também é linguagem. A minha expressão facial é linguagem. A forma como eu me sinto, como eu me visto, como eu saio, é linguagem. A forma de qualquer meio de interação para a gente é linguagem. Às vezes a gente pensa que a linguagem é só falar. Não. A linguagem é tudo que gera contato com o outro. Onde há um emissor e um receptor. O animal quer o equilíbrio. Já o homem precisa acupê-lo para impor sua marca. O animal busca o meu estado, ou seja, o equilíbrio. O homem quer o modo de expressão que é anti-homeostático. E assim, Petrúcia, nesse termo, é assim, a gente nunca está satisfeito. O que é um exemplo? A gente vai comprar um carro. Aí a gente está todo feliz. Nunca teve um carro feito um Uno, que é o mais barato. Ou já tem o mais barato que o Uno. Eu acho que o Uno ainda é o mais barato. O primeiro que a gente compra. Aí a gente compra um Uno. Depois de um tempo, a gente está lá satisfeito com o Uno. Comprou, foi trabalhar, coisa e tal, com o solda, a gente pagando, muitas vezes as prestações. A gente termina de pagar o Uno. Quando a gente olha, a gente não quer mais um Uno. Mas não estava em equilíbrio? A gente não estava usando o carro para trabalhar? Então a gente quer o melhor. A gente quer um carro condicionado, a gente quer um mais potente, um ponto zero já não serve mais. Mesmo tendo que rodar 60 km por ano na cidade, mas a gente quer um mais potente. Então isso, mais ou menos a esse exemplo, que o Kodo fala do homem ser anti-homeostático. A gente sempre está em busca de algo mais. A gente não cessa sempre. Quando a gente alcança uma coisa, a gente estabelece outro limite além para alcançar. Essa é a principal diferença de nós seres humanos. A gente está sempre em busca. Sempre buscando alguma coisa a mais. Inclusive, tinham me perguntado sobre como é que a gente identifica quando alguém está com um problema. Uma das questões muito interessantes para a gente ver que tem uma pessoa que está com um problema de saúde mental é quando ele deixa de buscar. Quando ele não tem mais motivação para buscar mais nada. Para ele está tudo bom, está tudo ótimo. É diferente do acomodado, porque o acomodado tem o objetivo de estar acomodado. É diferente quando você não tem motivação para buscar. Isso é um dos sintomas que a gente pode suspeitar de alguém com algum problema mental, que está precisando de a vida. E aí a gente vai buscar o que é sofrimento humano. Sofrimento humano é a dificuldade do processo de significação. Ou seja, de dar intenção, de explicar o que é que a gente quer. Para que a gente vai induzir nossos sentimentos? Para que a gente vai induzir nossas ações? Quando as palavras e os gestos não alcançam o outro, não me compreendeu, quando o esforço no trabalho se revelou inútil ou quando não alcança o significado do gesto. Rotina, por exemplo, é praticamente sinônimo de um trabalho sem significação. Mesmo quando não conseguimos atribuir significado humano a um gesto biológico, pois sofre quem come ou faz sexo apenas para matar a fome. ou ainda quando as relações de produção e alienação nos permitem alcançar a dimensão de nossas ações. Ou seja, quando eu começo a trabalhar sem ter um sentido, é o que ele chama de alienação, eu passo a ter um sofrimento. Porque eu estou fazendo aquilo sem ter um motivo. Então, eu só estou repetindo. Então, eu tenho todo um sistema psíquico construído e desenvolvido para isso e ele simplesmente está lá aposentado. Porque eu só estou repetindo, repetindo, repetindo. E uma coisa é certa. Assim como os músculos, tudo que não é usado, atrofia. A mente da gente, se a gente não exercita, ela também não vai se envolver, não. Não tem diferença em relação ao músculo nessa analogia. Então, a gente entra no sofrimento mental. E a doença mental? Quando a mesma significação se apresenta cortada, não temos a doença mental. A doença mental é a resposta do humano ao impedimento da significação. Ou seja, a possibilidade de deixar de ser humano. Ou seja, é aquilo que eu estava dizendo, quando a gente não consegue mais buscar, quando a gente estaciona, quando a gente, em vez de abrir, a gente faz um funil, a funila, o mundo da gente começa a ficar diminuído. A gente não consegue mais olhar para os lados. A gente vai perdendo a capacidade adaptativa. Vai perdendo a intencionalidade. E isso daí se transforma em doença mental. Você perde o desejo, a vontade. Doutora, chegou? Bem-vinda, doutora. O animal corre. Então, em síntese, tal qual ocorre nível biológico com o animal do homem, também o humano quer continuar sendo, quer e precisa continuar significado. Quando isso acontece, nós temos o que chamamos de prazer. Então, quando a gente deseja alguma coisa, a gente intensifica, a gente quer, a gente trabalha, produz e consegue, atinge em parte, nem sempre, a gente precisa alcançar sempre, mas algumas coisas a gente atinge, a gente tem prazer. Quando a gente tem uma dificuldade de atingir isso, a gente tem um sofrimento. quando se corta esse vínculo de uma forma total, a gente tem a doença mental, a apatia, a falta de vontade das coisas, a falta de motivação. E quando se interrompe, a energia, eu vou falar assim, energeticamente, a gente morre. Não existe mais nada pra ser feito. e aí ele vem, o Vanderlei, o Vanderlei Fodo, ele é um estudioso da saúde, da psicologia do trabalho, das relações de trabalho. Ele começou o trabalho dele fazendo uma pesquisa porque houve uma depressão econômica e dentro de uma das empresas terroristas, gordistas, que ele foi convidado a participar, estava tendo um aumento do suicídio dentro da empresa. Então, ele passou a vida dele estudando saúde mental e trabalho. Ele recorreu à psicanálise e a outros autores também, e ele chegou a essa conclusão. A psicanálise custa compreender como o homem enlouquece pelo verbo, ou seja, pela afetividade, pela linguagem, pela troca. Já a psicologia do trabalho, o busque também como o homem enlouquece pelo trabalho. O trabalho, ele é construtor de uma identidade, de uma parte da identidade. Quando a gente se apresenta, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas quando a gente se apresenta, eu sou petrusca, o que? Psicóloga. Qual é a minha atividade? Psicologia. A atividade não é exatamente uma profissão em si, instituída, por exemplo, posso ser dona de casa, mas a gente se apresenta pela atividade que a gente exerce na maioria das vezes. Na grande maioria, não é só petrusca, petrusca é psicóloga, psicanalista. Hortência é doutora, o que ela faz? Ela é médica. Então, a identidade é construtora e ela engolve essa questão da linguagem. Veja, eu nomeio aquela atividade que eu faço. E isso é importante enquanto a gente se constrói. É porque a gente passa a identificar aquilo que a gente é e aquilo que a gente não é. tudo porque eu perdi o trabalho são o que nos fazem parecidos com o mundo, com o outro e por isso conosco. Eu me pareço comigo pelo verbo e pelo trabalho. Sou saudável, eu adoeço também pelo verbo e pelo trabalho. Você quer falar? É de na boa coisa. Só para me ouvir. Eu achei outra cara de quem quer perguntar. É menor deixar as perguntas para o final, né? Certo, por causa do seu tempo. Não, só para falar com o seu tempo. Certo. Então, se vocês puderem ir anotando o que vocês gostariam de saber, ao final nós teremos um tempo para perguntas. Certo? Você ainda tem, deixa eu dizer, você está com 12 minutos e... Ótimo, vai dar tempo. Aí a gente entra mais especificamente na saúde e na saúde e na saúde e na saúde no serviço público. E aí a gente entra naquela coisa que eu estava falando que existe um nomeado de que serviço público não faz nada. Vou te perguntar uma coisa aqui. Alguém já ouviu isso ou é delírio da minha mente? Todo mundo já ouviu. Levanta a mão aí quem já ouviu isso. Professor não trabalha, gosto da aula. É, né? Pois é. Então, porque é... porque eu... É um estereótipo. É um estereótipo. Eu ficava doida lá dentro porque você dá o sangue, passa e domingo trabalhando lá dentro de uma sábado trabalhando lá dentro de uma sábado e eu chego na rua e o infeliz vem dizer que servidor público não trabalha. Então, eu comecei a estudar porque eu realmente eu entrei num processo de... não é depressão, doença mas de tristeza dentro do trabalho porque eu não me sentia significada eu não entendia porque que eu trabalhava tanto e as coisas não andavam dentro do serviço público até encontrar a luzinha aqui que foi um codo e ele me deu um outro vier de trabalho e me deu um gás muito grande depois que eu entendi pra me transformar e poder modificar meu ambiente de trabalho. Então, ele fala assim parece ao cidadão comum que o servidor público é um ser dotado de misericordiosa propriedade de tornar difícil o que seria fácil de criar dificuldades ao invés de resolver problemas um carimbo, uma assinatura adquire surpreendentemente o dono de se transformar em uma epopeia interminável. Não é isso? Ele é servidor público então, ele sentiu ele dá um NB, né? Então, o fazer e o não fazer no serviço público tem diferença tem um justificativo ele foi estudar esse negócio mas que festa é isso? Ele foi atrás e aí ele descobriu que existem diferenças entre o fazer e o não fazer por serviço público e por privado e ele trouxe essas diferenças eu botei aqui num quadro, tá? Eu vou deixar disponível pra vocês depois e também quem quiser me pedir diretamente eu mando isso daqui porque eu acho que foi transformador pra mim descobrir isso. tá? No serviço privado fazer é trabalho não fazer é negar trabalho a gente aprendeu isso desde pequenininho mas no serviço público o primeiro atruísmo negado pela prática não fazer aqui implica em muito mais trabalho do que fazer vou explicar mas pra frente calma exemplo reorganizar um documento para esquecê-lo na gaveta trocá-lo de ordem de resolução ou cometer pequenos erros vai estar faltando um R erros para que ele seja desenvolvido devolvido para ser refeito sem comprometer o próprio trabalho ou seja você reorganizar isso pra coisa não andar dá mais trabalho do que fazer com que ela ande tá? e sem se implicar nisso sem ser acusado pra isso isso exige inteligência né? aí ele faz aí ele fala no serviço privado fazer exige competência conhecimento habilidade vontade não fazer é produto portanto de incompetência ignorância inabilidade preguiça fazer exige esforço não fazer poupa esforço serviço privado mundo afora a gente foi criado assim serviço público não fazer exige muito mais que esforço físico e intelectual do que fazer não fazer exige estratégia tática e astúcia tá? aí ele traz mais dois pontinhos em relação a diferença né? no serviço privado fazer é um modo de crescer não fazer é um modo de estagnar no serviço público quer subir na carreira não quer ficar largado em campo parado no mesmo lugar então não faça será a única forma de lembrarem de você pode ser duro pode ser triste mas o pior é que é verdade gente se encaixa faz sentido não é? como a gente trabalha aqui as vezes se a gente fizer tudo desdireitinho passar despercebido a gente não sobe na carreira gente eu tô dando a minha experiência com autoestimilha tá? e quando a gente faz demais a gente também não sobe na carreira porque não gosta isso mesmo né? fazer é um modo de integrar ser um modo de trabalho a um grupo uma equipe é cooperar não fazer é paralisar é privilegiar o sujeito ao invés do grupo é usufruir do esforço do coletivo e benefício próprio é se aproveitar no senso comum no mundo privado no serviço público esses interesses são antagônicos e emanam dos documentos burocráticos onde você é a mera passagem entre o autor e o receptor quem cria o documento e quem recebe o documento você é o único no jogo que pode escolher o seu lado e luxo ainda maior se integrar como parte dos dois grupos sem ter sequer que dever nada nenhum dos dois para todos os efeitos você está fazendo apenas o seu serviço é integração do grupo o parâmetro tem que botar defeito ou seja o chefe superior e seu chefe mediato seu chefe mediato quer uma coisa o chefe superior quer outra e você está no meio da confusão e agora? acontece? não acontece? muitas vezes né? então como fazer isso? então isso o não fazer entra nesse caminho porque aí você vai decidir como é que você vai ajeitar as coisas para você não se queimar aspas um de dois então o não fazer entra nisso eis que chegamos a um primeiro resultado em nossas reflexões o não fazer do serviço público não se iguala ao não fazer do nosso cotidiano não pode ser confundido com a não ação ao contrário é ativo implica em ação e ação mais complexa mais onerosa mais próxima de trabalho do que de não trabalho quando alguém de algum protocolo não encaminha um documento até a próxima sessão não está sendo acostar-se um pouco mais em uma manhã chuvosa ele está sendo um funcionário dedicado experiente sofisticado empenhado a melhor empenhando a melhor das suas energias em seu trabalho a habilidade que está longe do trivial mas de qualquer forma não está cumprindo com o seu trabalho aquele palco pelo qual foi contratado em tese na lógica capitalista seria isso né mas a gente às vezes se vê fazendo isso sem perceber inclusive inconscientemente quando a gente recebe um documento e a gente deixa em cima da mesa ah eu vou fazer depois não tem problema eu posso fazer depois eu já fiz isso também eu posso fazer depois aí quando fala isso não esse fazer depois ele tem uma necessidade de sobrevivência dentro da instituição pública às vezes a gente precisa fazer isso para poder sobreviver diante dessa dessa confusão que é dessa guerra de egos que a gente tem aqui dentro e aí eu vou explicar porquê mais para frente um pouquinho também vai lá a gente tem uma questão muito importante aqui né que é o fim da atividade e o meio de uma atividade atividades administrativas são a mídia considerada meio em qualquer empresa regularizar os papéis em um departamento de pessoal são meios para que os trabalhadores estejam trabalhando então qual é a função daqui da universidade é dar conhecimento e educação para uma população formar profissionais então a área administrativa é a sede a estrutura é meio para que quem está na conta os professores possam ter recursos de capacitar essas pessoas esses alunos para que eles saiam preparados para a sociedade então essa é a principal diferença entre meio e fim não sei se ficou muito claro atividade meio atividade fim isso é uma divisão muito da área administrativa o curso de gestão pública que você deu aqui ensinou muito disso deixa eu falar um pouquinho quem criou isso foi um senhor chamado Taylor que ele é um dos pais da administração científica quem é formado de administração aqui para me dar uma ajuda gente se eu estiver falando besteira me ajudem tá bom Taylor é um dos pais da administração científica e o que foi que Taylor fez ele estratificou o processo de trabalho o que que é isso antigamente para eu montar esse negócio daqui eu pegava tudo eu ia de peça em peça juntava elas todas ia ligando o fio botava na caixa fechava e entregava o que foi que Taylor eu fiz isso dava muito trabalho dar prejuízo e não estava certo vamos mudar isso aqui aí ele pegou e disse não você vai botar os botões Hortência vai vai juntar tudo e a doutora Tiller Tiller vai empacotar então eu vou ser especialista em juntar botões Hortência vai ser especialista em colar e Hortência em empacotar ele estratificou o trabalho né funcionou para a indústria porque aí começou a ficar mais rápido só que aí a gente entra naquela coisa será que a pessoa continua tendo o significado do trabalho depois disso? porque agora eu não estou montando uma igreja eu estou botando um tijolo em cima de um tijolo tá entendendo a diferença? e quando se perde o significado da coisa? quando é trabalhar por trabalhar e trabalhar para saber que está fazendo alguma coisa? então enquanto a gente aumentou o processo de produção por esse viés do Tiller do Ford Ford é mais fácil de conhecer porque a gente tem a marca Ford e Teus do carro então a gente tem uma noção maior então é aquela meio que o carro vai passando por esteiro e você vai montando o carro cada um é responsável um bota o pneu outro bota o volante outro bota o zinho então é mais ou menos isso que é a estatificação do processo de trabalho só que isso é possível ser feito em todas as instâncias não é um papo acúmulo quanto mais teorizado ou seja, nesse processo de divisão do trabalho segregação do trabalho obrigada quanto mais teorizado e mais teorizado for o trabalho mais será possível ou mesmo preciso construir uma dinâmica independente entre atividade meio e fim ou seja, você rompe você rompe com tudo para você entender o geral fica mais complicado porque você vai ter que focar no específico não tem problema focar no específico mas você não pode perder o geral senão você perde o significado do trabalho e se trabalha a identidade vai mexer com a sua saúde bem e uma escola um hospital não pode ser priorizado porque o cuidado e a educação começa na porta de entrada imagina se uma recepção deixa no hospital chega assim a pessoa chega quero me internar por favor eu preciso da ficha tal doutora você não está vendo que a pessoa está morrendo não eu preciso da ficha tal assim assado você só pode entrar isso é uma falta de respeito com cuidado ela não está cuidando não está atingindo o objetivo fim que é do hospital que dá assistência então tem lugares que não podem ser segmentados no processo de trabalho não nesse sentido que eu estou falando tá gente porque tem várias teorias eu estou trazendo a de burro né mas o serviço público ele pode ser teorizado a gente pode ratificar o serviço público vocês acham que pode? acham que pode? peraí está muito difícil está muito fácil não deve não deve tá bom mas alguém o que vocês acham? você acha que dá para segregar o serviço público? ele é? ele é? ele é? mas dá para segregar? iiii vamos lá para que serve o aparelho do Estado? vamos voltar um pouquinho um órgão público existe para fazer política concordam? ou não? porque se não concordar daí a gente já conversa agora não deveria não deveria mas como é que os gestores são eleitos? politicamente politicamente não é isso? nós temos dois tipos de pessoas dentro dos órgãos públicos os técnicos e os políticos não é isso? então nós temos nós somos órgãos políticos certo? na prática na prática somos então o funcionamento da política põe em jogo o concretamento princípio de autoridade e estrutura de poder onde a política existe hierarquia existe briga de poder não tem como não ter tá? onde não tem existe mais e onde já existe né? a ação política por definição pressupõe sempre a representação cada gesto está ali no lugar de algum outro sim a política também não pode ser telorizada pois a representação está presente sempre em qualquer parte não há divisão entre função meio e função fim mas muitas vezes o é ou veja se eu sou servidora pública meu objetivo é servir por isso que o nome é servidora a sociedade eu preciso ter esse princípio maior dentro de mim mas se eu estratifico um modelo terrorista de meio e de fim eu posso me perder nisso e aí eu não vou mais estar servindo a sociedade eu estou preocupada comigo aqui dentro o que é que está acontecendo é o que a gente estava conversando distante sobre o não fazer né? o serviço público um trabalho impossível de ser teorizado se apresenta teorizado ou seja planejamento difere de execução meio se difere de fim o que faz o funcionário perante esta contradição faz a única coisa possível para sobreviver política afinal trabalha um organismo político sobreviver de política o que mais poderia fazer uma outra política já que não tem acesso àquela que se decide nos gabinetes faz outra inventa outra qualquer outra ou seja veja se eu estou errada os gestores decidem lá em cima e informam o que eles decidiram para os demais funcionários acontece assim só é de novo até agora vocês estão com muito rabo preso aqui gente eu não sou daqui não já pode está todo mundo com rabo preso aqui quem chefe está aqui não é que não pode falar tudo bem eu vou entender que tem chefe aqui que vocês não podem falar tá bom mas o que acontece o que acontecia no meu trabalho quando eu era servidora era isso se tomar uma decisão de quem estava no planejamento que não sabia de nada lá do médico que estava na ponta atendendo do enfermeiro que estava colhendo sangue não sabia de nada eles decidiam e aí já chegava a ordem de cima para baixo tem que ser feito às vezes a pessoa dizia não dá para fazer não, mas o chefe mandou então há uma cisão nisso olha aí o sofrimento entrando porque o que vem de cima é imposto muitas vezes não é pensado no coletivo e a gente precisa aceitar então o que a gente tem que fazer dar um jeitinho de trabalhar da forma que é possível não comprometendo a ordem superior porque senão a gente olha a gente não pode ser demitido não pode ser demitido porque eu já pensei do público que pode ser demitido mas a gente não pode ser demitido e eu já vi isso acontecer dentro do serviço público então a gente tem que tomar cuidado com a gente então esse não fazer aí que o povo vem falando ele não deixa de ser de certa forma saudável aspas se você não tiver a opção melhor mas é o que acontece muitas vezes por isso que às vezes a coisa trava e isso é um processo muitas vezes inconsciente a gente faz sem querer querendo digamos assim é uma forma de sobreviver ao trabalho para tentar não adoecer mas muitas vezes acaba adoecendo como repensar o trabalho do servidor então como é que a gente pode repensar o nosso trabalho de forma a ter que lidar com todo esse com todo esse jogo político que tem dentro do serviço da gente sem adoecer né o que será que aconteceria se os servidores fossem chamados a compartilhar os mistérios de sua organização se fossem com eles compartilhados os objetivos das ações políticas que a instituição inventou ou recebeu que os planos os alvos fossem discutidos com quem em última instância foi responsável pela sua realização agora vai para os gestores então aqui se tiverem aqui né uma das formas de não adoecimento dos seus funcionários dos seus servidores é você chamá-los para sentar e discutir antes de decidir isso não é fácil e vou dizer uma coisa para todo mundo é mais difícil ser gestor do que ser subordinado eu já estive nas duas pontas sabe por quê? porque é muito confortável para mim chegar e dizer o que eu quero fazer que eu acho que é melhor mas essa é a minha experiência e a minha realidade não necessariamente a do meu grupo às vezes o meu grupo tem uma experiência totalmente divergente da minha e agora eu faço o que eu quero quando eu estou na frente dirigindo ou eu vou fazer o que os outros estão achando que é melhor e vou esquecer o meu feeling a minha intuição no que eu estudei veja como é complicado ser gestor né mas uma forma de não adoecimento é a linguagem que o Kodo fala de chamar para juntos e conversar para ver o que pode ser construído até porque muitas das soluções existem sistemas de gestão da qualidade a gente não já capacitou a gente também que eu fiz curso aqui que a gente utiliza técnicas para que as pessoas possam contribuir e quando a gente vai ver a maioria das soluções para os problemas que a gente tem quem está lá na ponta sabe tem a experiência de estar vivendo o dia a dia mas a gente às vezes não consulta e aí fica criando mirabolando coisas que às vezes o resultado está lá simplesinho muito que quem está na ponta sabe dizer olha se a gente fizer assim se a gente arrastar a cadeira três centímetros para o lado a gente resolve problemas às vezes talvez então o fazer e o não fazer retomassem ao seu leito normal talvez o fazer fosse outra vez igual ao ser ativo e o não fazer igual a ser intolerante enfim poderíamos saber se os funcionários públicos são negligentes por ora o que sabemos é que apenas precisam sobreviver então é possível não ser um ambiente político trabalhar em um meio político com uma estabilidade instável porque essa estabilidade ela é na psicanálise a gente chama de perversa é distante do normal porque é uma estabilidade que a gente se apega a ela com medo de calçar voos maiores e às vezes a gente se machuca porque a gente fica estagnado e não cresce e se lembra lá no início que o ser humano ele precisa algo a mais além de se relacionar com o ambiente que precisa de significados para a sua vida então essa estabilidade às vezes ela é massacrante pode ser adoecedor visto que as decisões fogem que podem implicar visto que as decisões fogem que podem implicar na saúde na qualidade de vida fogem o servidor como garantia já que nem tudo depende do servidor aliás quase nada depende da gente como é que a gente pode lidar com coisa que não é domínio da gente não cabe a gente resolver quem decide é quem está lá em cima o ambiente insalubre pode ser contornado se as pessoas entenderem que seu papel dentro se as pessoas entenderem qual é o seu papel dentro da organização se puderem diferenciar o que te cabe enquanto pessoa o que é próprio do modelo do sistema então quando eu quando eu me dei conta do que estava acontecendo quando eu conheci Godo né assim como eu estava explicando nesse modelo do não fazendo fazer eu impedi a parte que me cabia dentro da instituição que é uma instituição política compreender isso já é um primeiro passo para a gente não adoecer porque a gente para de seguir o fluxo da maré e a gente para para pensar até onde a gente pode ir e o que não nos cabe e isso é muito importante ter consciência do que não nos cabe entendeu fechando final estou fechando então eu chamo esse modelo de autorresponsabilização responsabilizar-se efetivamente somente por si compreendendo que seu esforço deve primeiramente gratificar-se e não ao outro então a gente tem que fazer por a gente não esperando o reconhecimento do outro em si se vier bem mas se não vier a gente tem que estar egosintônico na nossa decisão então tem que fazer bem aquilo que a gente decide para a gente mesmo não assumir culpas para si que não te convém e compreender que o trabalho é um desenvolvimento de construção da nossa identidade não somos somente nossa profissão o trabalho nós somos parte de uma família de um grupo de amigos de uma tática esportiva de amigos que frequentamos dividir as atividades entre essas várias instâncias faz-se necessário para a possibilidade de uma maior harmonização de vida essas são as referências que eu vou deixar para vocês aqui e eu queria informar que mais informações sobre saúde mental agora no mês de janeiro a gente vai estar esse é o último tá? a gente vai estar intensificando a promoção da saúde pública numa campanha chamada janeiro já empolguei saúde mental também entra saúde pública intensificando a promoção da saúde mental pela campanha do janeiro branco em janeiro branco vocês podem ter acesso pelo site www.janeirobranco.com.br estão todos os ambientes com mínimo de pessoal isso eu estou falando que é de conhecimento que todos vocês acreditam no seu dia a dia todos estão fazendo até além do que pode pegando o eixo do que Petrusca falou sobre quem são essas pessoas e se elas trabalham ou não trabalham mas em sua maioria estão todos fazendo além isso por quê? porque a instituição cada vez mais está enxuta nem sempre do modo correto ela traz isso um grande trabalho para a gente e as pessoas que tem alguns anos atrás também trazendo um pouco de empresas a pessoa que tinha mais idade era reverenciada como uma instituição eu falo instituição do saber que traria experiência que traria retaguarda que traria uma licece para os novos que entravam infelizmente aí são outros processos que sejam da sociedade da educação estão chegando jovens muito despreparados para lidarem com o que nós chamamos de grupo qualquer tipo de grupo grupo no nosso caso vamos falar sobre grupo de trabalho e trazendo o que Petrusca falou sobre estratificação nós não deixamos de ser estratificados porque cada um tem uma função quando eu fui fazer residência eu saí da psiquiatria certo que eu ia fazer de psiquiatria infantil e no meio do caminho me apaixonei pela psiquiatria geriatra não é muito diferente as duas em termos de trabalho porque foi com surpresa e no final com grande prazer que eu me vi envolvida em algo chamado grupo trabalho de grupo por quê? porque a psiquiatria geriatra é uma das como a psiquiatria infantil é uma das experiências em que nós um trabalho só anda se você trabalhar realmente em grupo em grupo eu falo assistência social enfermeiro técnico de enfermagem psicólogo terapeuta ocupacional isso eu estou falando em trabalho em grupo pra pacientes mais graves mas menos graves também a gente necessita de grupo e uma das coisas que ficou patente assim que a gente entrou foi que nós não sabíamos trabalhar em grupo isso é um fato que eu acho que apesar de existir trabalho em grupo na faculdade mas nós chegamos ao serviço público ao serviço privado sem saber trabalhar em grupo isso é preocupante porque aí começa a emperrar todos os processos seja o do chefe que quer dar um norte pra um grupo seja o grupo que está sendo subordinado que não entende esse processo às vezes ou começa a criar discussões que não são pertinentes que são mais discussões de poder do que outras coisas e a imaturidade de cada um do grupo por não saber assumir o seu papel como o Petrusca falou que é fundamental que cada um tenha muito claro qual é o seu papel e que possa ser discutido como trabalhar há mais de 20 anos não sei se vocês já ouviram falar da Fundação Forte lá nos Estados Unidos eles trabalham tem um projeto específico que eles já trabalham muitos anos isso mais de 20 quase uns 30 anos ou mais ensinando a trabalhar em um grupo imagina uma Fundação grande ter um tempo pra que as pessoas aprendam a trabalhar em um grupo parece simples mas não é algo tão simples trabalhar em grupo requer que você tenha maturidade o suficiente pra escutar paciência pra não atropelar o outro entre outros atributos que assim vocês já podem imaginar mas o principal nessa situação é aprender a escutar o outro não é fácil vou falar da minha experiência como médica chegando num local pra trabalhar em grupo o chefe do serviço era um psiquiatra que tinha vindo da Inglaterra então ele trazia com ele a experiência de trabalhar na saúde mental pública inglesa e já tem a sua tradição de trabalho em grupo já muito estabelecida há muitos anos e foi muito interessante porque os médicos espernearam um bocadinho quando o psiquiatra disse o nosso chefe que assistente social tinha poder de decidir sobre uma internação isso há mais de 20 anos foi um choque pra todo mundo como assistente social decidir ter uma determinação sobre o final de uma internação mas sim o assistente social tinha o dever e tinha a necessidade de se colocar como pessoa e com um olhar diferente com uma experiência diferente sobre aquela situação pra definir se aquele paciente poderia ser internado ou não assim como qualquer outro pessoal do grupo isso foi um tremendo aprendizado porque nós saímos da faculdade achando que nós temos todas as decisões tem um certo impacto no início mas concorrer do passar do tempo nós percebemos que isso traz pelo contrário tira do outro da gente também a decisão final claro que às vezes a gente vai ter que ter uma decisão final assumir essa responsabilidade mas de você poder refletir com todos os colegas o que é trabalhar em grupo cada um está vendo cada um está optando e principalmente no momento que alguém está adoecido esse é um fato que as pessoas esquecem quando nós trabalhamos realmente no grupo e o grupo está afinado é muito interessante porque quando algum componente do grupo está um pouco mais adoecido seja de uma doença clínica psicológica não necessariamente a psicológica está afastada da clínica às vezes estão as duas juntas o que acontece quando um grupo anda um grupo está bem formado todos assumem um pouquinho o papel do colega que está podendo se afastar um pouquinho não estou dizendo se ausentar em termos de licença eu estou falando de algo anterior eu estou falando de algum colega que está adoecido e de repente numa determinada situação poderia falar de um modo mais ríspido e com isso em tornar o caldo de toda uma situação que poderia estar mais adiante de alguém que não está conseguindo pensar porque talvez o raciocínio esteja mais lento ou mais preocupado com outra coisa ele não esteja conseguindo ver o todo isso quando o grupo funciona é muito interessante porque isso permite que cada cada pessoa pertinente a esse grupo possa ter o tempo para curar aquilo que ele tem dentro de si seja a doença clínica ou um problema familiar mais sério seja uma doença mental não importa como grupo isso funciona para algumas pessoas isso pode ser algo meio idealizado mas não é eu tive graças a Deus a possibilidade de trabalhar durante alguns anos em São Paulo e aqui em Aracaju mesmo até dentro do Agão não que isso tenha sido eterno em alguns momentos houve quebras importantes faz parte de todo o processo mas eu tive a oportunidade de trabalhar em grupo 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 em que você pode se recolher um pouco em que o chefe pode escutar um pouco o que o outro está dizendo sem sentir que está sendo omisso ou ao mesmo tempo podendo se posicionar então o que chamamos de grupo termina sendo fundamental nesse processo porque a gente não trabalha sozinho nós temos seja acima abaixo ou ao lado da gente nós temos pessoas com quem a gente tem que se relacionar mesmo quem esteja na área de TI imaginando que está lá distante a todo momento tem um problema no sistema que alguém chama para ter que resolver um problema e um problema que pode parar toda a instituição então não podemos imaginar que isso esteja isolado e na minha opinião falando como uma pessoa que já trabalhou em grupo que já experimentou toda essa parte de processos de adoecimento a grande ausência tem sido esse aprender a trabalhar em grupo aprender a ter maturidade dentro do grupo porque recentemente um tema tem sido trazido de modo muito muito frequente que é o assédio moral eu não falo nem assédio sexual mas estou trazendo falando do assédio moral seja porque é um chefe que não tem habilidades para lidar com o grupo eu falo não de perversidade só às vezes de falta de habilidade de lidar com o grupo nós temos um subordinado que apesar de ser um grupo hierarquicamente ele é subordinado ao chefe que não sabe aceitar as demandas ou as orientações de um chefe e sente-se assediado isso também acontece não necessariamente toda assédio moral é culpa do chefe ou existiu temos também essa outra parte do outro lado e para a situação chegar a esse ponto de assédio moral imagina o quanto ela já andou há muito tempo recentemente nós temos atravessado uma situação que tem trazido muitas eu não vou adentrar em detalhes mas todo mundo sabe muitas situações de embates que tem sido a implementação da empresa é certo no hospital universitário eu não vou adentrar em questões políticas se de um lado ou de outro mas como faz uma experiência de como ajustar novas mudanças de um ambiente de trabalho em que temos funções diferentes grupos antigos com pessoas novas chegando então nós estamos ali podemos dizer como uma experiência ambulante e viva de processos que podem acontecer no ambiente de trabalho quais são as consequências desse dia a dia nós podemos ter a depressão ansiedade pânico e o burnout trazendo o pânico o pânico eu digo para os pacientes que 99% das pessoas que tem pânico a gente já consegue dizer na hora como eles são os pacientes até se assustam mas eu sou assim não sei como é que você sabe porque realmente eles são assim eles têm exagerada autocrítica autocrítica é muito exacerbada são pessoas que traçaram para a sua vida pessoal profissional todo um trajeto que em que essa pessoa esse indivíduo fez tudo correto como orienta os manuais da faculdade as políticas morais da sociedade e ele fez corretamente todo esse processo segundo a sua visão e quando chega no seu ambiente de trabalho como os lugares a gente pode falar da saúde física de outros motivos como a gente está falando em trabalho em ambiente de trabalho o local em que estamos subordinados a situações que acontecem quando menos esperamos ou quando esperamos quando há uma troca de governo você sabe que vai ter mudanças quando acontece uma catástrofe você sabe que vai ter mudanças que ninguém estava esperando então todos os níveis de mudanças nesse meio tempo mas simplesmente com mudanças algumas pessoas que tem esse perfil não sabem não adequar às vezes não tem que é o grande problema dos jovens que cada vez mais estão chegando na minha opinião essa falta de resiliência essa dificuldade de ter um jogo de cintura maior para lidar com as consequências do dia a dia e isso tem gerado problemas no grupo a gente até pode falar mais adiante sobre isso mas eu estou falando daquele jovem que chega que fez tudo que o manual dizia que fez todos os atos que ele achava correto fazer e de repente vem algo que eu tira como eu digo que puxa o tapete eu estou falando de puxar o tapete de um modo como normalmente falamos de algo de algo perverso simplesmente de um fato que acontece nossa vida e que nos tira do chão quem tem esse perfil usualmente não tem esse jogo de cintura essa resiliência de se adaptar às novas situações sem quebrar que é a habilidade que eu sempre brinco que quem chega aos 100 anos tem isso naturalmente a gente já vê isso como um dom ao nascimento como uma característica já genética dessas pessoas e ter a capacidade de se adaptar às novas circunstâncias e normalmente no trabalho nós não temos visto muito isso e os jovens cada vez mais vocês pensarem nos filhos adolescentes nos jovens que você conhece vocês vão perceber que a mídia digital é um exemplo de quanto cada um está independente e quanto cada um está distante um do outro e não exercendo essa atividade de troca mais próxima e real do dia a dia bem voltando essa pessoa que tem esse tapete que foi puxado abaixo ela vai ficar em geral apresentando quais são os sintomas do pânico aquele mal estar que a pessoa pode sentir uma taquicardia que pode demorar 10, 15, 20 minutos a sensação de desmaio que a pessoa pode ter tremores sudorese que começa a suar que começa a suar frio tontura a sensação que vai morrer a um instante se alguém já por acaso aqui tem alguém aqui que já tenha tido a dor do infarto já tem infartado já tem necessitado não está todo mundo aqui parece que saudável mas assim ou quem tem uma situação de dor muito intensa esse momento que a pessoa tem a crise de pânico a pessoa tem uma precordialgia tem uma dor no coração muito semelhante a quem está infartando não é muito diferente tanto mais diferente que quando chega seu pronto-socorro a primeira coisa que se faz é logo um eletrocardiograma para se diferenciar normalmente esse paciente já vou por todos os cardiologistas já fez todos os exames já tem que sua pastinha completa até porque é uma pessoa extremamente autocrítica uma pessoa que segue em geral as regras e ela vai fazer tudo o que é possível para todos os médicos para esclarecer o que precisa ser esclarecido aí vem com sua pastinha cheia de exames e senta-se na frente da gente e diz mas estou dizendo que eu não tenho nada que é apenas na minha cabeça mas eu sinto como é que eu não tenho nada você sente realmente você sente você realmente tem alguma coisa não é que você não tem nada você tem uma coisa que está deixando você extremamente preocupado você está te deixando desesperado afinal a sensação de morte súbita e que vai ter vai morrer por uma pregordialgia ou por uma taquicardia é desesperador para o paciente e quando nós começamos a conversar podemos até medicar essa pessoa mas pelo que eu já falei anteriormente você já imagina qual vai ser o tratamento para essa pessoa medicação vai ajudar pode ajudar algumas pessoas podem ajudar pode sair da crise um pouco mais rápido mas fundamentalmente o centro do tratamento é psicoterapia para que aprender a ter jogo de cintura aprender a ter ventos vendavares e você saber vergar mas não quebrar porque não vamos deixar de ter estresse não vamos deixar de situações que acontecem na nossa vida seja perdas de familiares seja decepções ao trabalho esperar de repente um cargo e descobrir que você não foi escolhido naquele momento e você achar que você é incompetente ou que o que você fez não valeu nada não importa qualquer situação pode ser gatilho de repente para o pânico porque eu estou falando de pânico e também vou falar um pouco mais sobre ansiedade porque são os dois mais prevalentes no ambiente de trabalho até porque já pelo perfil que eu falei anteriormente são pessoas que tem essa necessidade de ter tudo correto de fazer segundo as normas e segundo todo o conhecimento que ele tem e de repente está lá no trabalho falta um material ou está faltando de repente é um grupo que não tem mais uma outra pessoa capacitada para esclarecer sobre aquele determinado tema e a pessoa tem que fazer sozinha então é muito angustiante para a pessoa ansiedade a ansiedade é o que? se nós formos dizer qual é o serve da ansiedade nós podemos definir uma palavra preocupação preocupação pelo que já passou preocupação pelo que está passando e principalmente preocupação com o que ele acha que vai passar adiante se você somar uma pessoa que eu digo que os ansiosos quando eles não estão em crise quando eles não estão doentes aí extraindo da ansiedade e doença para nós vira doença no momento em que algum traço algum funcionamento da gente deixa de ser funcional e nós começamos a apresentar sofrimento e perdas gerais do nosso dia a dia porque está atrapalhando no trabalho ou no ambiente familiar ou até com a nossa saúde uma ansiedade usual são pessoas que não são nem zé aquelas budistas que vêm o mundo passar nem aquelas que estão adoentadas uma ansiedade normal ou uma ansiedade mesmo não doença eu digo que são as pessoas que puxam o mundo são as pessoas que fazem nos fazem sair do ambiente de conforto porque realmente elas têm um olhar diferente elas têm um posicionamento diferente em que elas conseguem realizar as coisas em um outro ritmo que traz junto o grupo também a pessoa o ansioso que não está adoecido o ansioso normal é fundamental no grupo porque senão o grupo também não sai de onde está por tanta reflexão então mas essa pessoa está na possibilidade de um grande adoecimento também na ansiedade quais são os sintomas que nós temos a grande preocupação com tudo todos aqueles do pânico podem estar presentes todos ou alguns deles podem estar presentes ou o pânico em si também como sintoma da ansiedade o tratamento para a ansiedade também não deixa de ser medicação para algumas pessoas atividade física todo aquele complemento que todo mundo já sabe que eu vou ficar aqui repetindo mas de novo qual é o serve da ansiedade você aprender a domar esse seu eu digo a sua grande capacidade de você saber domar a ansiedade de fazer com que ela ande a seu favor e não que a paralise ou que a doeça então o grande e isso também de novo psicoterapia que depois vocês vão brincar você está mandando todo mundo para a terapia bem quase isso né mas por que novamente a necessidade de se adaptar às novas circunstâncias ao novo ambiente isso vai acontecer com essa pessoa que está adoecida a depressão depressão como doença e existe a depressão como luto como perda não que ambas estejam totalmente separadas é outra doença do grupo dos transtornos mentais muito frequente em que nós temos a apatia a tristeza o choro a desesperança a falta de capacidade física para fazer certas coisas porque a pessoa não tem a mesma energia não tem a mesma atenção a mesma memória anterior então ela não consegue fixar as coisas que estão chegando isso são sintomas gerais da depressão e algumas pessoas pensam que é a tristeza a tristeza é apenas um dos sintomas de todo o grupo que é muito maior e muito mais paralisante para o indivíduo do que somente a tristeza por que eu falei rapidamente sobre depressão ansiedade e pânico porque eu queria trazer para vocês a síndrome do burnout eu acho que vale a pena um outro dia em outro momento ser discutido isso a síndrome do esgotamento no ambiente de trabalho em que nós podemos ter todos esses espaços anteriores com desculpa esses espaços com pânico ansiedade depressão como consequência então se imaginem já um ambiente de trabalho que provoca o seu esgotamento tem a condição de tem a possibilidade de causar todos esses sintomas essas doenças ou sintomas da depressão ansiedade e pânico eu coloco os três que são os três principais mesmo claro que quando nós falamos sobre esgotamento tem toda uma uma divisão de etapas já está avisando que eu já estou já estou com o meu corpo e o esgotamento um dos principais eu digo o principal ponto que que está inserido no burnout é justamente aquele que Petrusca falou desde o início do trabalho da apresentação em que o ser humano se percebe incapaz ele literalmente ele cai o seu funcionamento narcisista de achar que dá conta de tudo que é responsável por tudo cai ao chão então ele se descobre incompetente na sua visão enquanto fala de uma visão do outro incapaz de fazer assumir determinadas isso já no andamento mais grave e ele fica sem saber quem é essa pessoa nesse novo ambiente de trabalho qual é o seu papel então numa próxima no próximo evento sobre síndrome do burnout pode ser conversado mais isso mas eu quis trazer só pra associar toda essa questão que temos no ambiente de trabalho agora já avisa avisa eu quero agradecer ao convite de estar aqui e a possibilidade de assistir a palestra da Petrusca que foi realmente muito interessante acredito que ela pode desenvolver muito mais esse tema em outro momento e a Hortência aqui que está aqui controlando a gente aqui com suas perguntas vamos lá Hortência ele não está morto ele está crescendo ele está mudando aí você fala em resiliência tem que se adaptar ao sistema de resiliência justamente a adaptação ativa proativa e não a adaptação pelo lado negativo você entra em uma escola por exemplo ou entra no sistema o sistema está todo deteriorado não dá pra mudar então vou me adaptar isso aqui você acaba sendo e aí como que fazer nós somos uma universidade você tem que trazer novas ideias eu estou lá na física mas não estou na administração apesar de não ser físico eu tenho que também mudar minha administração como que faz isso como que lidar com esse negócio com essas as coisas pessoal ainda mais agora porque nós fizemos quando não tinha dinheiro a gente entrava no laboratório lá e fazia tudo com baixo custo aí adaptava fazia não sei aí veio o dinheiro aí então tudo bem agora você faz um laboratório funcionando agora voltou faltar dinheiro você tem que voltar para trás 20 anos aí você tem que voltar 20 anos atrás para poder voltar a funcionar ou você faz funcionar ou não você faz com o Luiz Luiz mas eu estou aí toda empolgada e eu tinha perguntado primeiro deixa eu explicar para os outros eu não sei se todos não sabem o que é resiliência resiliência é um termo que veio da física que hoje a gente aplica que está ligada à capacidade de você é como se você estender e voltar para o estágio anterior sem sofrer alteração quebra ou qualquer coisa que seja de distorção então veio da física como se fosse um elástico que volta a gente traz isso para o psiquismo então você sofrer adversidades e poder se manter enquanto identidade enquanto pessoa do mesmo jeito se avala ou adoecer então como é que a gente mantém isso dentro do serviço que ele pode ser patologizante que é isso que a gente está falando eu vou dizer não existe uma fórmula pronta cada qual vai ter que buscar a sua fórmula porque a gente é composto por questões que a gente traz da nossa família dada geneticamente por comportamento aprendido pela nossa família também pelo comportamento do meio e pelas circunstâncias também o que o meio vai trazendo para ele então são muitas as variáveis sociais genéticas comportamentais que influenciam então não tem como ter uma fórmula pronta mas tem uma coisa que me ajudou muito na época que eu estava trabalhando e que é o que eu estava falando que eu chamo de autorresponsabilização não é você assumir para si tudo isso é culpabilização não é autorresponsabilização mas é você usar o que você tem de recursos seus para você fazer o melhor para a sua qualidade de vida então por exemplo teve uma época quando eu cheguei no serviço para trabalhar como psicóloga lá na instituição onde eu fazia parte que eu não tinha sala e eu não tinha nada e aí o que a gente faz no serviço público faz uma comunicação interna solicitando ao chefe imediato que provisca isso 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 para você poder trabalhar aí o chefe imediato encaminha para 10 mil pessoas até chegar ao presidente pedindo autorização depois o presidente encaminha para o setor financeiro e de patrimônio para fazer levantamento de custos pesquisa para ver qual é o tipo de meio que vai comprar se vai licitar ou se vai fazer por fundo de escamara 4 e aí nisso bote um ano ou mais até chegar é normalmente isso que acontece no sistema burocrático quando tem dinheiro porque o problema não é o problema não é dinheiro o problema é ter dinheiro quando tem dinheiro tudo anda o problema é que a gente não tem dinheiro para dar conta o SUS é um sistema fantástico eu estava explicando aqui para a doutora a gente começar o SUS é modelo de exemplo pro mundo o problema é que ele está no ideal você ter dinheiro para fazer o SUS funcionar é impossível não tem como entendeu então como é que eu vou trabalhar num lugar onde eu preciso de algumas coisas que não dependem de mim então eu tenho uma sala eu consegui uma sala a duras penas tenho os pacientes mas eu não tenho os recursos para trabalhar porque por incrível que parece que o psicólogo não precisa só de cadeira precisa de mais coisa até pela legislação da gente eu dei uma de doida e fiz uma campanha lá dentro para arrecadar material fiz um brinquedo que seu filho não tenha mais ou um fada que você vai doar traz para mim eu fui comprei um tapete fui proteciei quase tudo eu ganhei dos próprios funcionários ou até dos próprios clientes cidadãos que é o tempo que a gente usa hoje em dia já está mudando mas é um tempo que a gente usa e é para o público da gente e eu consegui montar dentro do que foi possível lá dentro o mínimo necessário para começar a trabalhar e aquilo que eu não podia eu não tive condições de conseguir por campanha eu peguei o meu dinheirinho e fui lá e comprei que loucura você ganha mal ganha mal mesmo que loucura você ganha mal e ainda está usando o seu recurso para comprar coisas eu tenho duas opções continuar reclamando e sem trabalhar e adoecer depois disso porque eu sou uma pessoa inquieta eu não consigo ficar no lugar parado mais de 30 minutos sem fazer nada então imagine de 7 a 1 eu ia enlouquecer eu ia precisar doutora Shirley medicando para poder continuar lá dentro ou eu fazia alguma coisa ou eu continuava reclamando então eu preferi fazer alguma coisa é o normal é o certo eu não posso dizer que isso é certo eu acho que meu trabalho deveria me dar os recursos para trabalhar mas nem sempre a realidade condiz com o ideal então eu fui catar o que eu podia fazer então também botei nome em tudo pertence a petrusca então estava lá grampeador pertence a petrusca perfurador pertence a petrusca caneta pertence a petrusca estava lá esse sumi alguns grafados mas foi o recurso que eu encontrei para poder trabalhar e eu te digo uma coisa na qualidade do trabalho eu fiquei muito feliz os pacientes começaram a sentir a melhoria também eu comecei a ampliar os atendimentos da psicologia para os pais dos pacientes alguns funcionários não em psicoterapia mas colegas de trabalho em aconselhamento psicológico ou seja eu comecei a dar qualidade de vida para os meus colegas também que a gente não pode atender colegas de trabalho que faz um poder chamado do público mas a gente pode orientar e encaminhar comecei a fazer isso também e me senti muito bem fazendo isso criei os meus protocolos de trabalho estudo direitinho e fiquei muito bem satisfeita fazendo isso mas isso eu estava na área fina naquele momento na área meia dá um pouco mais de trabalho porque na área meia e placa eu trabalhei em recursos humanos também e na área meia quando o gestor cisma com você porque acontece isso todo projeto seu é engavetado então você tem que ter as artilhas também de você poder trabalhar nos aspectos informais nas entrelinhas daquilo que o institucional tem de brecha para você entrar e era assim que eu fazia então o projeto era vetado então eu não conseguia implantar institucionalmente determinado projeto mas informalmente eu estava trabalhando com os funcionários então eu estava no setor de um eu nunca estava no recursos humanos poucas vezes você me encontrava no recursos humanos eu sempre estava enfiada dentro de um laboratório eu já estava no Parreiras Orto nessa época eu sempre estava enfiada dentro do laboratório conversando com o povo ou vendo o que estava acontecendo ou estava na presidência passeando lá sondando para ver o que estava acontecendo e estudando como fazer intervenções porque o psicólogo tem muitas formas de trabalho não só a psicoterapia não só a clínica na instituição a gente faz intervenções também de outras formas então a gente foi fazendo isso e aí a minha capacidade de suportar o trabalho ela melhorou mas essa foi a minha forma de trabalhar cada um dentro do seu jeito de ser vai encontrar a sua forma de trabalho por exemplo eu movimentei a instituição toda para conseguir montar minha salinha para poder atender fiz campanha fiz cartazinho lá dentro pedindo saí de setor pedindo as almofadas para trabalhar mas quando você está dentro de você pode ser que você não queira fazer isso o seu limite seja menor você não precisa ir disso tudo você precisa sei lá de uma mesa de alguma coisa para você ir produzindo então cada uma que vai delimitar até onde pode ir até onde quer fazer e o que quer ser feito do seu trabalho agora precisa dizer aquilo que eu estava falando ter a noção do todo ter a noção do seu papel da sua importância dentro da instituição muito além dos seus chefes e do público que você serve precisa olhar o sistema como um todo se você não conseguir significar você dentro do sistema você perde muito da sua identidade enquanto pessoa também porque aquilo que nós fazemos aquilo que eu estava falando a identidade ela é construtora da atividade é construtora da identidade também eu não sei se eu respondi isso a sua pergunta mas é o caminho que eu vejo de evitar o processo de adoecimento o outro é você saber aonde você pode e quer trabalhar porque as vezes a gente está num local que a gente não se satisfaz a gente precisa dar um jeito de mudar quando eu estava em um setor que eu não estava mais satisfeita eu só necessitava transferência para um outro setor e aí vem toda a questão do medo da ansiedade porque você está indo para um lugar novo você não sabe como é que você vai ser aceito você não vai ser aceito mas também tem essa possibilidade também então tem muitos recursos que você pode utilizar mas a necessidade de criar ela é importante e a criação ela depende só de você para se adaptar se a gente tivesse dinheiro para fazer tudo o que a gente queria a gente estaria em outra situação mas a gente não consegue fazer isso dentro de casa a gente não tem dinheiro dentro de casa para fazer o que a gente quer então a gente também não pode exigir que dentro do local de trabalho você tenha recurso para tudo se é bem ou mal investido são outros 500 a gente entra em outra esfera de discussão mas um dado de realidade é que dinheiro é limite é limite para tudo não existe dinheiro infinito existe um bom administrador não é um administrador que tem dinheiro porque todo mundo com dinheiro faz tudo o bom administrador é aquele que sabe lidar com as dificuldades e tira leite e pedra esse é um bom administrador mas hoje em dia a gente trabalha muito com metas os gestores recebem metas para serem cumpridas e como ele percebe que um dos seus colegas de trabalho está sofrendo com desmotivação ou por alguma razão como é que ele deve proceder porque se você tem que cumprir metas você tem prazos e você não pode deixar o início parar então como é que o gestor deve proceder eu sou um pouco transgressora então eu tenho até que a gente vou falar algumas coisas porque eu transgresso que é uma beleza a primeira coisa que acontece é quem criou essas metas porque quando vem de cima pra baixo às vezes é surreal então já duas vezes no meu trabalho quando chegou a meta para o meu setor eu devolvi eu fiz não há capacidade por isso por isso e aí o recurso do estudo me ajuda porque aí eu pego os livrinhos e me respaldo nos livros justifico porque não dá exemplifico o que não dá e devolvo resolvo porque o que eu posso fazer é isso não é aquilo a outra coisa é que quando a meta vem de cima pra baixo ela deixa de ser ela passa a funcionar daquele modo teorista que a gente está falando e aí eu deixo de olhar as pessoas enquanto indivíduos para só olhar para as metas e aí vai adoecer não é só uma não vai adoecer o serviço todo o gestor quem está administrando ele vai ter que ter o bom senso de mediar tem que ser feito com a capacidade de cada um eu vou dar um exemplo existe uma política na minha época existe não sei se ela continua chamada humanizações não sei se vocês já ouviram falar que é você dar qualidade de vida e humanização para os funcionários para os servidores e consequentemente levar para o cliente cidadão essa qualidade do serviço público aí botaram Petrusca para ser coordenadora do humanizações lá do Parreiras Horta e me deram cinco funcionários e eu fui procurar saber quem eram esses cinco funcionários sabe quem eram? que ninguém queria isso mesmo ninguém queria porque eram os mais problemáticos do setor porque não trabalhavam não chegavam no horário não se submetiam aos gestores que eles eram subordinados então já que tem uma psicóloga e um programa que não leva a nada que é humanizações porque não produz então vamos botar esses cinco funcionários para ela né? aí me deram né? eu aceitei todos aí a gente tentou para conversar e eu fiz uma coisa que depois um gerente me chamou para explicar o que eu estava fazendo porque eu peguei uma funcionária que não trabalhava passeio ninguém porque ela tinha um cargo comissionado então ela era amiga de não sei quem não sei quem não sei quem do governador então ela estava lá porque era amiga de não sei quem então para ela trabalhar modelo desfilava então para ela trabalhar lá você imagina a dificuldade a gente sentou com ela e eu conversei com ela e disse você vai fazer o que você pode ela chegava nove horas e saia onze o horário de sete a um tá? não tinha ninguém que barrasse ela porque ela tinha as costas quentes né? mas eu fiz minha cara desse horário que você está de nove a uma você pode fazer isso, isso e isso? veja só estou pedindo para você fazer isso será que você pode você consegue fazer isso? e a gente foi criando amizade nisso hoje em dia ela fala comigo até hoje já tem mais de dez anos que a gente não trabalha junto e você acha que dá? dá e ela começou a fazer e o trabalho dela era fazer pesquisa com os funcionários dos setores então ela saia com a pranchetazinha ia nos laboratórios fazer pergunta dois meses depois o gestor o diretor não é técnico diretor científico diretor técnico ele lá me chamou mas disse o que você não vai fazer para você não trabalhar? nada eu só pedi para ela trabalhar do jeito dela então uma pessoa que não fazia nada passou a fazer duas horas de trabalho por dia veja eu estou na condição ideal de trabalho essa pessoa vai atingir a meta que vem lá de cima de trabalhar de sete a uma nunca mas eu comecei a trabalhar com ela dentro das possibilidades dela infelizmente eu ouvi mudança eu fui mudada de setor um tempo depois e acabou que a gente não deu continuidade e depois que esses funcionários começaram a trabalhar comigo eles foram chamados para os setores de volta então é meio que assim quando eles começaram a trabalhar ah não já que ela está trabalhando eu estou precisando não sei quem então setor chamaram a criatura que estava trabalhando com o setor então a pessoa que botou aspas pelo fato de respeitar a identidade a subjetividade de cada um e no seu tempo eles tiveram como devolutivo o comprometimento deles com o trabalho então eles começaram a trabalhar é como assim mandou papé trouxe para o setor devolve agora para o setor e aí eu fui ficando assim funcionária de novo à medida que eles iam trabalhando até que só restaram dois quando eu fui custada de setor novamente então método é uma coisa que é muito relativa a gente precisa pensar o que a gente quer da gente e essa habilidade do gestor ela é necessária para saber entre o que é ideal e o que é real então as metas que são estabelecidas até porque sabe por que na saúde eu posso falar da saúde porque eu trabalho na saúde a saúde trabalha com dados com estatística então eles precisam de estatística quantas bolsas de sangue foram feitas para poder vir o dinheiro então eles não estão muito preocupados com isso mas alguém tem que se preocupar com isso uma das coisas que é muito importante que na época que a gente estava no RH a gente tentou fazer muito é ensinar gestão pública para os colegas de trabalho principalmente para os chefes e aí foi uma parceria fantástica que a gente fez com a Universidade Federal na época porque o Emoz aqui pertinho a gente trazia a galera de carro para cá para ter aula de cursos de extensão aqui em gestão pública para eles poderem justamente ter a noção de amplitude que é trabalhar no serviço público e alguns gostaram tanto que quando o projeto acabou eles ficaram pedindo mais e teve outros que continuaram com outros projetos aqui na parceria com o curso de espanhol com o curso de outras coisas que a Universidade Federal deu e o serviço público estadual abarcou com isso então a gente ficou capacitando as pessoas curso de libras algumas fizeram então quando chegava alguém lá com curso de libras a gente chamava determinados funcionários que tiveram por espontaneidade o desejo de fazer curso de libras então veja é esse jogo de subjetividade que o ser humano tem que o gestor precisa compreender e usar isso a seu favor então não é não desfazer sabe aquele aqui a gente está falando o não fazer o serviço público ele pode ser benéfico também não é só o não fazer ruim mas o não fazer mas o não fazer para adaptar a realidade então isso é importante também porque nem sempre as metas elas são adequadas ao local de trabalho ou às pessoas que estão por uso só queria complementar o que o Tietro Oscar falou para as pessoas não acharem que é algo impossível de fazer quando foi aberta a enfermaria de psiquiatria nós recebemos também a leva de funcionários que vêm da prefeitura principalmente do estado segundo as línguas diziam as línguas diziam todos eram problemáticos todos eram trabalhavam abaixo da média ou eram contestadores ou seja onde não queria onde assim de repente surgiram acho que quase 30 funcionários que eram todos ditos como incapazes ou problemáticos e nós fizemos a mesma coisa que Petrusca fez eu falo nós como equipe lá da enfermaria não sou eu descobri quem era melhor no que quem queria fazer o que quem gostava de fazer o que quem tinha mais habilidade quem tinha habilidade mais artística quem conseguia convencer um idoso com depressão que não queria levantar da cama a levantar e tomar banho então assim a cada passo foi sendo descoberta a habilidade de cada um e isso é o que eu chamo trabalhar em grupo em grupo nesse aspecto porque todos vão ser diferentes vão ter necessidade diferente de trabalho e com empenho com o passar do tempo o grupo funcionou muito bem até um certo momento que outras circunstâncias houve rompimento do grupo mas o grupo funcionou de um jeito muito bom durante anos anos e em anos pode-se dizer tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal para cada um e mesmo assim o grupo ficou funcionando durante muito tempo com todas as adversidades a adversidade não ter toda a equipe formada de ficar esperando o psicólogo chegar e o concurso não vinha não vinha não vinha até ter alguém emprestado cedido que ficou um tempo depois saiu e ficou esperando o concurso ou seja todas as dificuldades mas cada um fez o que podia fez o que o que Petrusca falou de tornar o ambiente melhor então até mais colorido ficou o ambiente e as pessoas estavam bem tanto ficaram bem que depois todos os outros setores do hospital só citavam os profissionais de lá para dar cobertura porque eles depois que viram eles sabiam que funcionavam que trabalhavam que podiam contar com eles e aí ficou o grupo também assim daí nós tivemos que brigar para eles não saírem de lá também houve esse processo depois que tá bom né depois que tá bom e tem algo que eu acho que na minha opinião é o mais difícil para o gestor como meio de entre os superiores a direção e os subordinados lá que estão fazendo o trabalho de formiguinha também é saber se posicionar saber dizer não não é assim não pode ser assim sim pode ser assim pode ser melhor ele tem que se posicionar não adianta dizer sim 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 até porque se você disser sim 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 quem está acima de você vai achar sempre que vai ser sim 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 e no decorrer do tempo você até vai ser cobrado porque você estava abaixo das metas do que você disse sim então é um sim que vai custar muito alto mas na frente até então saber dizer não saber se posicionar é você conseguir o respeito do grupo que o grupo te segue se segue até o fim isso a experiência diz e quem trabalha em grupo por quê? porque todos estão ali na linha de frente cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha como o Petrusca fez uma definição muito interessante desse trabalho de formiguinha que eu falo mas que faz uma grande diferença no dia a dia eu queria perguntar aos palestrantes e vou trazer para a questão não pessoal mas talvez de muitos colegas aqui no caso eu sou chefe de departamento e coordenador de curso e o que ocorre nós nos preparamos na vida acadêmica toda para ensinar para ser professor de repente no serviço público você é colocado numa situação de gestor além das demandas da vida acadêmica de professor você tem que lidar agora com questões administrativas funcionários lidar com problemas entre colegas professores problema professor aluno e tratando da questão da doença mental a gente sabe que muitas coisas que acontecem no ambiente de trabalho realmente adoece aquele professor que fica desmotivado para dar aula por causa de problema no departamento aquele aluno também fica desmotivado a continuar o curso por causa de problema com determinado professor e chega até a chefia enfim na verdade o gestor nesse caso ele precisa também saber lidar com tudo isso e na maioria das vezes não foi preparado para isso então a gente fica Colin Power ministro de guerra lá dos Estados Unidos gestão Bush ele disse que gerenciar pessoas é gerenciar problemas então muitas vezes nós ficamos vivenciando problemas e adoecemos também há poucos dias eu estou na chefia não tem muito tempo mas já fui vice coordenador e vice-chefe mas tem muito tempo falando com um colega que foi o chefe ele disse eu adoeci mostrou todos os problemas que ele teve porque adoeceu então como lidar com isso como nós também vamos lidar com essa questão de administrar problemas às vezes no departamento entre colegas professor e aluno e para a gente também não adoecer não cair nesse aqui no desânimo aqui no esgotamento nessa depressão posso pegar uma pergunta que estava de grupo você tem uma empresa particular você tem um patrão e o cara está preocupado com o emprego dele e aí o cara aceita a ordem de vez em quando eu brinco aqui eu quero um patrão eu trabalhei em uma empresa particular e abri dois cantos e tal e era mais fácil eu achava aquilo lá que era terrível depois eu descobri aqui de não fazer porque não funciona que é mais terrível e aí como fazer o caninho que ele estava falando quer dizer como pegar agora um grupo de pessoas já tem uma estrutura para vocês terem uma ideia como que era o problema de uma universidade todos somos doutores mas só poucos podemos dar aula na pós-graduação aí a desculpa que é a CAPES ou seja já existe já desde lá de cima já uma estrutura de localização e aí como fazer para todo mundo pensar em grupo e pensar coletivamente então eu vim para cá eu vou ler no meu de curso então eu não tinha que fazer nenhum pedagógico os caras tinham que me atender e tal aqui a gente monta um colegiado a gente bota uma lei e cada um vira por si não é assim não é? vira por si mais ou menos e aí tem que resolver problemas porque cada um é um doutor e cada um tem sua cabeça e tem a sua metodologia e aí a coisa não funciona e aí como fazer para funcionar o grupo como que pegar agora vem estruturar essa cabeça nova estou preparados para a fórmula mágica? veja lidar com pessoas não é nada mais do que lidar com afetos mais nada a cognição ela está a favor do afeto e desculpem quem está falando isso mas a cognição ela evoluiu posteriormente aos afetos desenvolvimento do ser humano então a cognição quando o sistema afetivo está abalado a cognição vai funcionar a favor da destruição e não a favor da construção então lidar com gente não é nada mais do que lidar com os afetos então quando você estiver lidando com o outro esqueça os doutores eles que precisam dos doutorados deles para ser alguém isso já significa alguma coisa é porque alguns tem necessidade de dizer que é doutor e isso precisa ser pensado por quê? porque que eu preciso dizer que eu sou doutor isso é a primeira pergunta para ser feita a cada ano mas antes de ser doutor você está lidando com gente que é isso que eu estava falando que eu fiz lá no trabalho que eu fiz o grupo é grupo porque se liga com vínculos e os vínculos eles existem por um objetivo de trabalho compartilhado então todos primeiro precisam saber qual é esse objetivo do trabalho a gente está aqui junto para quê? por que que a gente está junto? qual é o nosso objetivo? isso precisa estar claro em algumas áreas da administração a gente chama de missão qual é a missão? qual é a nossa missão? aqui é preciso saber e depois desenvolver quais os passos que vocês querem atingir para o que na psicanálise a gente chama de grupo de trabalho que é um grupo que funciona porque a gente tem vários grupos que são grupos de autodestruição grupo de luta e fuga outros grupos que são construídos onde em vez das pessoas estarem produzindo as pessoas estão se destruindo dentro de si por causa da afetividade por causa da afetividade então se vocês querem ter grupos coerentes precisos e unidos trabalhem a afetividade trabalhem com o limite de cada um com o limite afetivo de cada um sabe? se uma pessoa precisa ser chamada sabe como é que eu sei como era como é que eu poderia cuidar de um chefe meu? como é que eu poderia me reportar? no primeiro dia quando o meu chefe chegava eu chamava ele de doutor e não podia ter nenhum segundo grau mas doutor fulano como o senhor está aí quando o meu chefe chegava pra mim e dizia não Petra não me chame de doutor não eu sabia que esse estava relativamente melhor que eu poderia estar mais próximo dele quando ele continuava querendo ser chamado de doutor eu já entendi que pra eu conseguir alguma coisa com ele eu teria que trabalhar reforçando ele positivamente na crença que ele é bom porque ele não acreditava nisso mas isso é a estratégia da psicologia eu não posso exigir que vocês saibam disso a gente que está em psicologia comportamento é quem aprende mas o que a gente pode saber todos nós enquanto seres humanos a gente todo mundo tem um feeling dentro da gente que mostra como cada um como o outro até onde a gente pode chegar perto então os grupos eles só vão funcionar se eles tiverem coerência afetiva senão eles vão se destruir então é por aí que tem que começar o trabalho mas não só a afetividade a afetividade é o que une mas o objetivo é o que faz crescer é o que leva pra frente então seriam basicamente duas coisas é deixar muito claro quais são os objetivos do grupo chegar a um consenso com eles eu não sei se vocês se lembram quando eu coloquei que quando eu assumo de você romper o não fazer do serviço público é não estratificar a coisa no sentido de que todos saibam o que é tudo então assim as decisões não podem ser só tomadas lá em cima precisa ser colegiada ampliar pra todo mundo pesquisa dentro da universidade sobre o que cada um quer fazer levantamento nem sempre é possível mas quando o grupo é menor quando eu sei quantas pessoas estão no meu grupo eu posso fazer isso se eu for o gestor e eu vou trabalhar isso com afetividade não estou dizendo pra gente ficar de beijo e abraço oh minha linda seu cachorro como é que está hoje ele comeu e seu filho foi pra escola não estou falando disso e principalmente se for falso porque se for falso é percebido que é falso a gente não é deixar de ser quem a gente é mas a afetividade começa pelo respeito cuidado e principalmente entender as limitações do outro até onde o outro pode ir porque a gente também tem limitação e saber até onde a gente pode ir também por exemplo eu sei que eu sou impulsiva então eu tenho muito cuidado às vezes quando eu estou dentro do grupo porque senão já chegou a fazer isso fazer aquilo você tem mais nada você faz isso quando o povo para pra mim eu estou assustada assustada então eu tenho muito cuidado também em me olhar sobre como trabalhar também quando eu estou dirigindo ou não porque às vezes o que é pior tem um chefe e eu já estou mandando um chefe também então afetividade e objetivo comum pra todos todo mundo precisa saber onde tem que chegar e o gestor mais do que ninguém precisa aprender a trabalhar a questão da afetividade com todo mundo fazer uns poderem se entender com os outros isso quer dizer não é que todo mundo tem que ser igual gente ou pensar igual eu posso ter um Bolsonaro e um petista e um socialista no mesmo grupo tá eu posso eu posso entendendo as limitações de cada um respeitando as decisões de cada um e entendendo que ali eles tem divergências mas nosso objetivo aqui é educar então nós vamos seguir esse caminho de educação e vamos decidir quais menos a gente vai fazer tá assim posso voltar a questão prática mesmo porque eu vejo a preocupação da Progep e tudo mas pra chegar lá nesse ambiente de trabalho por exemplo eu tenho uma turma de doze né no meu no meu departamento doze doutores isso isso me dá com a vaidade isso me dá com a vaidade mas como fazer na prática chegar a essa afetividade e tal com profissionais até por exemplo da área da psicanálise da psicologia será que a universidade ou se já tem eu desconheço mas poderia fazer através da Progep sei lá promover isso pra que chegue lá no meu caso o meu campus é Itabaiana mas por exemplo trazer terapias de grupo pra que esse grupo lá vamos dizer se eventualmente esteja com problema ou não mas sempre é importante melhorar nós estamos aqui buscando melhoria eu estou aqui buscando melhoria pra minha atividade agora enquanto gestor eu quero melhorar eu sei que eu preciso melhorar mas como eu vou levar isso lá na prática como a universidade vai levar isso na prática lá pros setores que com técnicas com palestra ou mesmo terapia em grupo que eu acho que a maioria das empresas já fazem isso nós conseguiríamos porque eu sinto que a gente precisa humanizar mais os relacionamentos lógico que você falou não precisa ficar de beijinho e tal nem beijinho no ombro mas nós precisamos melhorar os relacionamentos e eu sinto que eu preciso fazer isso como gestor levar isso pra lá mas eu preciso de ajuda eu preciso de profissionais eu não consigo não vou conseguir sozinho na prática o que isso pode ser feito como é seu nome? Berli Berli Machado Berli veja a gente pode você pode solicitar os setores daqui ou um grupo de trabalho que dá suporte mas o mais importante é você porque você está hierarquicamente em uma situação de poder e o poder ele interfere no grupo certo? então você se capacitar já é uma grande diferença você entender de gestão pública já é mais diferente ainda agora vou te dizer uma coisa que parece uma loucura porque é totalmente assim insano uma pessoa normal que não seja psicóloga tem que existir pessoas normais psicólogas então é uma pessoa que não seja psicóloga mas a terapia sabe por que? é sua capacidade de contenção e acolhimento que vai lidar com o seu grupo sabe por que? existem estudos hoje na psicologia que mostram que instituições que tem pessoas com comprometimento mental de saúde mental ou algum transtorno ou um desvio mental adoece todo mundo que está abaixo dela e eu te digo isso que eu já vivenciei isso presidentes persecutórios transformam uma empresa em uma situação persecutória isso não precisa ser no serviço público não tá? porque o poder ele contamina quem está dentro da instituição porque vai assumir o modelo de comportamento do chefe isso tem muitos estudos de várias áreas não só de uma mostrando isso então é como se você fosse um exemplo é como se você fosse um pai digamos assim com filhos não infantilizando gente eu estou usando como exemplo tá bom? não infantilizando mas o principal agente e financiador do seu grupo é você então você pode pedir ajuda a um psicólogo daqui a um assistente social a um psiquiatra a um médico ou a quem quer que seja pra te dar uma possibilidade ou pode até alguém de fora fazer uma intervenção dentro do seu grupo pode? pode mas a principal pessoa é o gestor que está comandando o grupo então é ansiogênico a sua posição como eu te disse é mais fácil ser subordinado do que o gestor né? é ansiogênica a posição é às vezes é o sentimento de potência ele permeia todo o tempo porque você está no meio então você tem gente que depende de você e você depende de outras pessoas pra poder funcionar a coisa pra toda a hierarquia funcionar então a primeira coisa tem que cuidar da sua afetividade pra você poder trabalhar a afetividade do seu grupo não é um psicólogo que vai fazer isso porque o psicólogo não vai lá estar todo dia a não ser que ele faça parte do seu grupo e olha lá porque ele tendo dentro do grupo a dinâmica grupal muda entendeu? se o psicólogo tiver organizado bem trabalhado pra lidar com o grupo ele vai te ajudar senão ele vai piorar a situação porque ele é de fora é de fora não entende o contexto então é o seu cuidado com você mesmo e não tem pra onde correr é afeto veja você está me trazendo uma situação que está mostrando que é afeto ansiedade impotência sentimento de de inadequação de como lidar com determinadas coisas de não saber o não saber em determinados momentos ele é importante mas ele também é ansiogênico mas cada um precisa suportar esse não saber e precisa aprender dentro da sua limitação veja dentro da sua a tomar a possibilidade de cuidar do grupo e cuidar dos afetos se você cuidar dos afetos você consegue potencializar o seu grupo pra trabalhar a única coisa que eu fiz com o meu grupo lá da humanização foi respeitar as limitações deles e procurar escutá-los entendê-los no que estava incomodando e tentar ver o que poderia ser feito dentro da minha possibilidade e aquilo que não pode ser feito mesmo que eles quisessem não teve outra coisa e depois de um tempo eles foram se sentindo respeitados valorizados reconhecidos e passaram a dar uma devolutiva pra mim do jeito deles também se fosse pra outra pessoa talvez eles fossem incompetentes se fossem uma empresa particular talvez eles fossem demitidos mas lá no contexto de trabalho que a gente teve a gente utilizou o que poderia ser feito e a gente produziu dentro da possibilidade de cada um e foi melhor do que nada entendeu também precisa tomar muito cuidado com aquilo que você idealiza que você quer entendeu às vezes aquilo que você quer como eu estava falando das metas a meta que você quer pra você ou pro seu grupo às vezes não é viável não porque o grupo não tem competência pra isso mas ele não está preparado afetivamente para tal entendeu ele pode estar preparado cognitivamente mas não afetivamente e vai precisar de um suporte afetivo pra isso o maior problema que a gente tem hoje na sociedade não é o conhecimento o conhecimento a gente tem no grupo onde você quiser de rodo o problema é o que você faz com isso e o que você faz com isso está vinculado à experiência e a experiência ela só existe quando existe o conteúdo afetivo o cérebro só registra como importante aquilo que está vinculado à afetividade isso é deus de índices isso é o que a gente tem estudado de ponto hoje em dia Petrusco acho que você já falou praticamente tudo já deu uma resposta bem completa eu só queria acrescentar que existem os meios pra facilitar a vida dos gestores não apenas custos em gestão pública mas também existem cursos independentes eu falei da filação que eu volto a repetir de repente pode ser algo interessante eles fornecem bolsa pra quem pesquisa na área até como mesmo até pra como eles colocam né países que não estão financeiramente providos pra fornecer esse tipo de suporte eles dão bolsas às vezes mas existem coisas simples dar um exemplo tem um curso no Senac chamado Enfretec é uma imersão de uma semana de sete até onze horas da noite praticamente durante sete dias durante seis dias na semana em que você é virado ao avesso literalmente esse curso é embasado numa metodologia fornecida pela ONU então assim que coisas possíveis é tão interessante esse curso que eles fazem uma seleção anterior fazer uma entrevista mesmo que você pode até não estar no momento capacitado ou com disponibilidade emocional pra tal como a vai ser inserido no grupo a pessoa que faz a entrevista vai dizer não você não está no momento pra fazer isso venha depois porque só pode ser feito uma vez só não pode ser repetido tem que ter o comprometimento de manter até o final então pode até sobrar a vaga mas eles fazem uma seleção bem rigorosa nesse aspecto e são profissionais de várias áreas você pode ter professor médico advogado tudo gente que está saindo da universidade é muito interessante é uma semana assim eu digo que vira o avesso porque se torna um grupo experimental aí em todos os aspectos porque um dos um dos principais aspectos que eles buscam é como você é e como lidar como você é e como você vai conseguir trabalhar com você mesmo e com as outras pessoas você saber quais são os seus pontos positivos seus pontos negativos como você vai trabalhar em grupo é tão assim é tão grupo que eles têm um compromisso após término de não divulgação do que cada um participou ali não estou falando do conhecimento técnico estou falando da da vivência de cada um então existem aqui a colar algumas experiências que valem a pena eu estou citando a Empretec porque de repente pode ser você fazer um convênio com o Senado de repente para os gestores participarem que é muito muito interessante fora as outras como a gente falou da São Paulo aqui o grupo de psicologia organizacional se tiver que tem experiência também na área são coisas a serem pensadas eu acho que talvez o principal aqui hoje no início foi e que vai ser concluindo é isso são ideias que vão surgir meios que a gente vai pensar no primeiro momento não tem a resposta correta não tem uma metodologia única o que é mais difícil ainda que exige mais da gente mas era isso se alguém tiver mais alguma pergunta professor veja só realmente é bem difícil quem é professor passar a ser gestor sem ter uma preparação certo eu concordo o tempo que as as colegas falaram mas acontece que o senhor vai deixar de ser gestor vai entrar outro gestor então vai ter que fazer a mesma preparação entendeu eu acho que essa sua demanda deve ser passada para o pessoal da ProGEP porque é quem está capacitado para fazer a preparação dos gestores e dos colegas em geral existe o setor médico que é a Dias que também está capacitado para fazer projetos e para trabalhar toda essa necessidade que os gestores tem de aprender a lidar com os colegas é claro que para trabalhar em grupo todo mundo tem que estar motivado ou boa parte tem que estar motivado e talvez o momento não seja o mesmo para todo mundo do setor médico ou do RH mas eu acho que essa demanda tem que ser passada porque vai servir para o senhor e para outros colegas a ProGEP eu acredito tem a condição de montar cursos porque profissionais nós temos existe a chance de fazer convênios mas nós temos profissionais da casa que precisam também desenvolver projetos e gostariam para trabalhar nessa área então eu sugiro que repasse essas suas necessidades para ProGEP esse ano a gente fez duas capacitações para o chefe de departamento uma presencial e outra distância a gente tem esse momento e esse momento aqui é uma forma também de trocar essas experiências a minha questão é mais assim por exemplo levar para o grupo como a doutora falou as pessoas hoje nós vivemos vivemos em grupo mas temos dificuldade de trabalhar em grupo e não sei se então essa visão de trazer capacitação o mesmo uma atividade uma atividade de terapia que mude um pouco essa rotina que a gente tem no departamento que é cumprir prazo é isso, aquilo é cobrança disso, daquilo para humanizar mais eu sinto que nós estamos precisando humanizar mais os relacionamentos nos departamentos então talvez levando isso lá para o setor numa tarde numa manhã sei lá em que você tem algo diferente preparado por profissionais da área ajudaria muito e isso que vocês já estão fazendo e nós estamos aqui para isso para tentar melhorar aprender mas eu concordo a gente vive num momento de muita ciência e pouco afeto então acho que a gente talvez trabalhar questões no sentido de desenvolver os afetos acho que é extremamente importante vamos anotar para o próximo ano eu acho que agora que eu estou entendendo o que você está falando esse sentido de potencializar afeto de vinculações sim em um momento um profissional ele pode fazer isso não é interessante fazer um acompanhamento permanente porque é mas um processo de vamos supor de autoconhecimento de conhecimento dos colegas por exemplo para intensificar a vinculação sim e eu acho que isso aqui é uma universidade que começou a fazer aliás eu já me vi muito aqui do conhecimento da universidade em relação a isso onde funcionar é pública porque a gente fez muitos cursos aqui vários e um deles foi de gestão pública que é um curso de extensão que teve aqui vários eu fiz um deles isso eu já fiz também e que ajuda muito a gestão pública é uma coisa que eu venho pensando já há algum tempo deixa eu tirar um pouquinho esse pensamento que eu acho que é uma coisa que deveria ter um segundo grau gestão pública não é uma coisa que tem que ser estudada depois que a gente se forma a gente precisa entender como é que funciona o nosso estado isso mesmo para poder saber como usufruir melhor dele saber o que exigir e quais são as exigências absurdas que são feitas também porque a gente vê algumas exigências que quem está dentro da máquina vê que são absurdas só quem está fora quem não sabe entendeu justamente o desconhecimento então se a gente tivesse um pouquinho de gestão pública como grade não aquela coisa do período de ditadura OSPB e AMC que eu peguei não aquilo mas assim uma coisa esclarecida mesmo acho que facilitaria muito a gente que como eu como você que a gente entrou no serviço público assim sem entender nada a gente tem que correr dessa parte de conhecimento e a parte afetiva é uma coisa que é desenvolvida isso não tem como assim o psicólogo pode ir no grupo desenvolver mas a gente enquanto gestor a gente precisa desenvolver é com a gente mesmo e isso a universidade não pode dar a psicoterapia ou qualquer processo de autoconhecimento que você queira meditação e o que você buscar o processo de autoconhecimento ele é importante e vai te ajudar no trabalho a nossa universidade ela foi construída uma estrutura acadêmica você tinha um reitor que era um rei e tal então passando com um momento de uma sociedade moderna uma sociedade dinâmica de comunicação de informações onde nossos alunos não mais recebem nossos filhos no baixo cabeça que a gente fala eles já criticam já se perguntam as coisas e aqui funciona em colegiado então funciona uma democracia ou seja o chefe de departamento ele não é um gestor de cima para baixo ele é um gestor de baixo para cima é dinâmico ele já tem umas ideias aqui mas o colegiado muitas vezes é que faz ele para lá e manda para ele para cá porque eu defini a coisa então acho que talvez talvez seja uma hora dessa coisa de autoconhecimento dessa coisa começamos a perceber de nossos seres humanos como se eles trabalham em grupo de defesa mas como a universidade começa a se pensar como um ponto e pensar isso como fazer isso geral com a universidade não é um problema dele isso é um problema da universidade Luiz isso não é um problema da universidade isso é um problema da sociedade mas onde começa a pensar esses problemas onde que as coisas são resolvidas todos os pontos quando tiver ser humano tem que ter isso veja o que a gente tem na nossa sociedade hoje a gente tem na nossa sociedade hoje pessoas que não suportam a diferença são pessoas que eu digo pessoas somos nós tá que hoje tudo é bullying hoje tudo é agressão é assédio então eu chamar alguém de bordo agora eu posso ir presa negro nem se fala é afro descendente olha lá então eu não estou destaracterizando todo o processo histórico social que a gente passou pelo nome de Deus mas eu estou dizendo que está havendo um exagero por uma dificuldade de se construir em identidade e afeto e consequentemente respeitar o outro naquilo que é diferente então o que é diferente é considerado errado ou opositor então se você não pensa como eu você está contra mim nós declaramos uma guerra isso é um modelo que a gente chama na psicanálise de funcionamento esquizoparanóide é um modelo cindido próximo da psicose tá próximo da loucura qual seria o contrário é um processo integrativo um processo que a gente chama na psicanálise de posição depressiva ou seja que não tem nada a ver com depressão doença é uma capacidade de você se somar então aquilo que é diferente soma e agrega em vez de ser divergente entendeu então vem a cá aquilo que eu não sei que você sabe vem pra cá pra junto de mim vamos pensar juntos e construir nesse modelo não existe bom ou mal é bom e mal ou seja eu sou boa e má você é bom e mal você tem aspectos bons e aspectos ruins se eu puder entender isso eu posso suportar conviver com você se não eu não posso mas isso é uma característica da sociedade moderna pós-moderna e aí a gente tem um autor que você já deve ter ouvido falar o Bauman que ele mostra a consequência dessa dificuldade do processo de diferenciação que são as relações líquidas é uma vida líquida hoje em dia o que é isso? não tem nada mais sólido é tudo superficial nossas relações estão todas ou seja a afetividade ela está perdida eu não sei mais o que é que eu faço por isso essas doenças que a doutora Shirley trouxe pra gente hoje são doenças que elas são muito próximas da dificuldade de identificação do eu eu perco a noção de eu eu me transformo num poço de ansiedade eu não sei mais o que eu não sei mais identificar o que eu estou sentindo e aí meu corpo se transforma em ansiedade por aí eu tenho sudorese tacacardia eu tenho sensação de desmaio eu tenho medo e coisas que transbordam sentimentos que transbordam quando eu estou ponta então não é uma coisa só da universidade a universidade tem a capacidade de estudar isso e promover intervenções na sociedade e dentro da própria universidade isso é um fator mas é necessário sair da posição simplesmente de de sentir pra ser observador participante da situação que é uma das técnicas de pesquisa inclusive e pra isso precisa ir contra a maré precisa se identificar nesse processo social identificar o que está sentindo pra poder se olhar e olhar o outro pra aí fazer essa promoção então essa dificuldade que vocês estão sentindo é uma dificuldade que a gente não vai encontrar só aqui a gente vai encontrar em qualquer lugar que a gente quer passar no clube no clube da esquina na no empresa privada na família como você falou as relações familiares hoje estão meio distorcidas às vezes não se existe mais respeito não como antigamente de pai e filhos a coisa está sendo mudada modificada e aí a gente vai entrar por outro guia isso que vai seria mais umas duas horas conversando pra poder explicar mas tentando ser bastante suscita em relação a isso é uma questão social e aí ela perpassa muito mais do que a sociedade a universidade ela pode fazer essas intervenções que a doutora Hortência falou que a CODEP pode promover mas também é aquela coisa que eu sempre trago assim é o nosso o que que a gente eu enquanto pessoa posso fazer enquanto isso é um processo de autorresponsabilização não é só delegar mas o que que eu posso fazer e promover estudos olhar o que que eu posso fazer pra desenvolver isso também não é só delegar buscar também como a Ordencia diz criar a demanda também um dado concreto só pra trazer só pra informação o diretor do campus deu recentemente sei que eu tô puxando muito a palavra mas é preocupação é importante o diretor do campus lá do Itabaiana ele fez uma pesquisa recentemente com os técnicos administrativos qual era o maior problema que eles tinham a pesquisa apontou problemas de relacionamento com próprios colegas e com chefias e como nós estamos vendo aí isso é motivo de depressão desmotivação ansiedade porque o técnico administrativo que tem problema com a chefia ele não vai ter motivação pra trabalhar e se tiver também problema de relacionamento ele apresentou isso numa das últimas reuniões lá então daí eu falar né dessa preocupação porque muitas vezes a a falta desse afeto de trabalhar esse afeto em grupo dessa motivação em grupo entender isso a significação qual é a minha significação enquanto funcionário público né e trazer isso de volta pra que a gente não tenha esse quadro de desmotivação e funcionários adoecendo né seja de que setor for né do meio ou do fim ou do começo né isso é bem importante agora Itabaiana pelo menos dentro do que eu consegui conhecer o pessoal de lá tenta resolver bastante o reitor né o diretor de lá o professor Marcelo o senhor namorando né isso ele tenta resolver muito essas coisas essas questões eu não sei até que ponto isso é do conhecimento do pessoal daqui eu sei porque eu fui lá tive a oportunidade de conversar com ele numa pesquisa que eu estou fazendo então eu tive conhecimento disso ele ele é bem dinâmico ele leva a comunidade pra dentro da universidade e a universidade com possibilidades de de participação na comunidade fora de uma forma bem inteligente bem dinâmica eu gostei muito e eu me comprometi com ele de trazer as demandas pra cá também convencer com o pessoal da LIAZE não oficializamos ainda pra projeto mas já é do conhecimento pelo menos do pessoal da LIAZE esse anseio de vocês do conhecimento do conhecimento do conhecimento do conhecimento E aí